O ano já começou e o Tribunal Eleitoral reforça as campanhas de esclarecimentos, debates e diálogos com os mais diversos setores da comunicação para realizar as eleições de 2024. A partir de janeiro, as pesquisas que alguém deseja contratar para ter publicidade, elas deverão ser registradas no TRE. As enquetes só poderão ser realizadas até o dia 15 de agosto, porque ela não tem o rigor científico. As pessoas que desejam transferir ou adquirir o título eleitoral deverão fazer isso até o dia 8 de maio, terão esse prazo. E os candidatos que desejam, os pretensos candidatos que querem postular vagas, tanto para prefeito, vice ou vereador, deverão se filiar a partido político pelo menos seis meses antes das eleições e deverão também transferir o seu domicílio eleitoral também três meses antes das eleições. Algumas dessas regras já foram implementadas nas eleições gerais de 2022 e voltam a ser aplicadas neste ano para a escolha de prefeitos e vereadores. Uma das regras será o combate à desinformação e à violência política contra a mulher. Além de penas pela divulgação de fake news, a lei prevê ainda endurecimento dessas punições. De forma que esse combate à fake news, a desinformação, bem como a política de apoio à questão feminina, da participação e até da tipificação de criminal quando esses crimes políticos se insurgirem contra as mulheres em razão do seu gênero. Então tudo isso tem sido mantido, as regras continuam, os crimes, inclusive de ataques a mulheres durante o período eleitoral, perduram, permanecem. De forma que esse é o esqueleto e o formato de eleição que nós teremos.